Olá, amigos da Nura Rádio em Pauta, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a história natural do chikungunya. E como essa história é dividida em dois grandes atos, a gente tem que pensar no acometimento das crianças e no acometimento dos adultos, hoje a gente vai começar com o acometimento das crianças. Quem são aqueles bebês que a gente tem que pensar que tiveram, que estão com chikungunya? E como o exame de imagem pode ajudar você, neonatologista que está aí na ponta, recebendo essas crianças, a definir o diagnóstico? Então, se você já se interessou com esse vídeo, deixe sua curtida aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem depois da vinheta que eu estou te esperando. Hoje a gente vai falar sobre o chikungunya. E nessa primeira parte a gente vai falar sobre as infecções, o chikungunya na criança. Por que é importante a gente falar do chikungunya na criança? Porque dentro da epidemia que a gente entende todo o problema da infecção e de como essa infecção pode ser transmitida. Eu acho que vale lembrar que a gente passou por uma infecção recente também, um pouco antes, em 2015 e 2016, do zika vírus. E a gente ficou muito traumatizado com tudo que o zika fez nas crianças. E traumatizado no sentido de as crianças nasceram com problema, a gente não sabia, muita mãe infectada e até a gente perceber que aquilo ali estava acontecendo, que a epidemia realmente era grande, muitos pacientes assintomáticos e muitas infecções durante a gestação. E aí crianças que não tiveram nem possibilidade de desenvolvimento, ou crianças que já estavam mais no final da gestação e que nasceram com muitas alterações, principalmente no sistema nervoso central, algumas alterações articulares também. Mas basicamente foi um cometimento muito importante do cérebro, mostrando que o vírus era extremamente neurotrópico, dentro dessa família de arbovírus, como a gente fala, em que engloba esse pacote de chikungunya, dengue e o zika. Então a gente ficou com aquela ideia do zika de que era um vírus muito teratogênico, era muito importante não pegar durante a gestação para não levar a uma má formação fetal. E aí a gente tentou aplicar isso para o chikungunya. Só que para o chikungunya a história é um pouquinho diferente. E aí vem esse artigo aqui que foi o primeiro que saiu do nosso estudo, assim, de todos os casos, saiu na JNR, que se saiu, acho que foi ano passado, foi no início do ano passado, sobre um material que a gente mostrava a importância e como a gente poderia avaliar o chikungunya nesse período. Então, diferente daquelas crianças que a gente viu com zika, que muitas mães foram assintomáticas, que se surpreenderam com a má formação da criança, no chikungunya é diferente. É diferente primeiro porque a maioria das infecções por chikungunya não são assintomáticas, elas são sintomáticas. Elas podem ter sintomas leves, um quadro viral mais leve, ou elas podem ter um quadro viral mais importante, principalmente com a artralgia, que é a maior parte das queixas dos pacientes adultos. Mas dificilmente o chikungunya passa desapercebido pela vida da pessoa. Então, isso já é a primeira diferença entre as arboviroses nesse sentido da manifestação clínica. Segundo, os sintomas são bastante diferentes também. O chikungunya tem um sintoma bastante marcado de artralgia, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Com relação às crianças, a gente ficou com medo de elas começarem a nascer mal formadas. E, na verdade, não é bem isso que acontece. Quando a gente repara aqui nessa série de casos, por exemplo, todos foram crianças que foram acometidas pelo chikungunya nesses seis casos, a gente tem algumas alterações bem marcadas e bem importantes do ponto de vista de imagem que ajudam a gente a definir efetivamente o que aquela criança pode ter chikungunya. A primeira delas, e que era muito pouco descrito na literatura, porque, afinal, se estudou muito pouco chikungunya, porque é uma doença de país tropical, que normalmente é pobre, que normalmente tem surdos e que é difícil de se fazer ciência nesse sentido. Então, a sequência de difusão vai avaliar essa questão do edema citotóxico, que é essa disfunção da membrana celular. Ou seja, diz pra gente que existe um desbalanço de entrada de líquido na célula, né? Que é uma disfunção da bomba de sódio e potássio. Então, o potássio e o sódio ali não se equilibram mais. A gente pode ter um fluxo de água aumentado na célula, e aquilo ali entra em disfunção. É muito característico das lesões isquêmicas. Então, no AVC, é o que a gente espera, o edema citotóxico. Mas pode acontecer também em outras doenças, e a gente vê que acontecem infecções, onde tem pus, em outros casos, né? Mas quando a gente olha aqui nessa lista de casos, a gente vê que existe uma marcada restrição à difusão. E como a gente vê a restrição à difusão? Ela brilha aqui na sequência de difusão, que é essa sequência que a gente chama de DWI de trace. Muitas vezes é como sai na máquina. E o trace mostra esse hipersinal. Classicamente, você tem que olhar a difusão junto com o mapa de ADC, que é uma sequência que não está aqui, que é como a gente compara. Isso até tem lá no canal um videozinho explicando sobre isso. Eu posso até botar lá o link para vocês terem uma noção de sequência de ressonância, para quem ainda não está muito familiarizado. Mas, na verdade, aqui, esse brilho está num lugar muito específico, que é o corpo caloso. Então, o corpo caloso é aquela fibra, aquele trato de distância branca interemisférica, né? Liga o hemisfério cerebral ao outro, e ele passa, assim, em cima do ventrículo, de um lado para o outro, levando fibras de um lado do hemisfério cerebral para o outro. E, classicamente, no plano axial, a gente vê ele aqui desenhando, né? A margem posterior dos ventrículos e a margem anterior do corpo frontal. Então, a gente vê, ó, o hipersinal aqui, aqui, aqui um pouquinho, porque já estava saindo dessa fase, aqui menos, e nesse aqui um resíduo ainda de hipersinal na difusão, de restrição na difusão na porção posterior do corpo caloso. Se você olha isso numa criança, a gente pensa realmente que deve ser um evento infeccioso, sim, isquêmico, mas difícil. Normalmente, a isquemia nas crianças, por alteração pele natal, ela se dá aqui, na região dos núcleos da base. Não é muito comum ser no corpo caloso, mas é sempre uma hipótese de ser levantada. O problema é que essa criança, ela não tem um sintoma só de alteração hipóxico-isquêmica. Ela tem um sintoma de infecção. Ela chega como se fosse uma sepsi neonatal. E por que eu estou falando isso? Porque até a gente entender isso, muita criança foi tratada como sepsi neonatal, principalmente no momento da pandemia, no momento da epidemia que a gente teve no Rio aqui, em 2018, 2019. As crianças foram tratadas como sepsi neonatal, ok, amplo espectro de cobertura bacteriana, algumas clamídia, algumas outras bactérias, assim, mas um pouco diferentes do que a gente está acostumado para o adulto, mas a gente tem que botar o vírus também nesse pacote, tem que incluir principalmente o chikungunya. Por quê? Porque primeiro que a gente não vai ter ação com todos esses remédios, porque o tratamento no edifício é mais de suporte. Muitas crianças vêm com sintomas neurológicos associados, e aí a gente tem que pensar nas crises convulsivas. Não vamos classificar logo como uma epilepsia, mas na crise convulsiva do neonato. Então, por que ele pode estar fazendo essas crises? Exatamente por conta de todo esse edema citopoxo. E o que a gente vê nessa linha aqui de baixo, que é a da sequência FLER? A sequência FLER, ela vai mostrar áreas de alteração de sinal onde você pode ter mais acúmulo de líquido. E como a gente olha o FLER, e o FLER na criança aqui, a gente está falando só de neonato, então ele não tem um padrão de melinização como a gente espera, a gente tem que raciocinar um pouquinho de diferente do que a gente raciocina para o adulto, a gente vê que tem buracos aqui, na substância branca. Repara como aqui tem um sinal muito mais hipointenso do que aqui, do que aqui. E aqui, ó, uma hipointensidade muito mais significativa do que nos demais regiões. A gente espera que isso tudo seja muito homogêneo. Então, isso mostra que existem cavitações já surgindo de permeio ao parêntema cerebral, principalmente na substância branca dos lobos frontais e parietais, de uma maneira muito precoce. Além disso, essa cavitação não é uma cavitação qualquer. Ela tem um padrão bastante específico, que é, ó, esse aspecto raiado, está vendo? E esse aspecto raiado aqui diz para a gente um tipo de localização que são os espaços perivasculares. Por que os espaços perivasculares eu estou falando nisso aqui? Porque, na verdade, é a grande tese que a gente tem defendido ao longo de todas essas publicações. E que a gente vai conseguir mostrar agora, com estudos que a gente vai fazer em animais e nas cobaias, nos camundongos, mostrando que existe a possibilidade real do acometimento viral nessa topografia. Então, é um padrão de imagem que vai se tornar bastante característico da infecção por chikungunha. E aí, isso para a gente aqui no Brasil, no lugar que a gente está suscetível a esse tipo de infecção, a esse tipo de ciclicidade do vírus, né, dele reinfectar a população de tempos em tempos, é importante porque a gente consegue definir um padrão de imagem que todo mundo vai bater o olho e entender o que está acontecendo. Então, o espaço perivascular são estruturas alongadas por onde passa o vaso, por isso que ele é perivascular. Normalmente, eles têm esse trajeto aqui do ventrículo lateral em direção ao córtex, então ele faz esse aspecto raiado. Lá no canal também tem um vídeo bastante interessante de compartimentos cerebrais, onde dá para entender um pouco melhor o que são os espaços perivascularis. Eles têm essa característica, algumas doenças, raras doenças acometem o espaço perivascular, que são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer. Então, você reduz muito o diagnóstico diferencial numa criança, por exemplo, que normalmente são doenças de pessoas mais velhas, não do neonato, e com esse aspecto de distribuição. Aqui, ó, já tem um hipersinalzinho em volta mostrando que existe já algum grau de alteração. Essa criança, a restrição normalmente fica restrita, a disfusão, né, normalmente fica restrita nas primeiras duas semanas, então nos primeiros 15 dias. E depois disso, a gente vê as captações com mais evidência na sequência FLARE, na sequência T2 também. Aqui, ó, a gente vê mais difusão restrita, menos captação. Aqui a gente vê menos difusão restrita, mais captação. Ok, é o esperado que ao longo do tempo a difusão vai deixando de ficar restrita e as captações vão se tornando mais evidentes. Isso quer dizer que eu perdi parêntema cerebral aqui? Muito provavelmente. E a gente vê que, evolutivamente, as crianças, por mais novinhas que fossem, elas estavam hipotônicas, elas tinham sinais de doença neurológica. Independente da crise convulsiva ou não, elas não tinham, elas têm muito problema de sucção. Então, qual é a criança característica que chega com chikungunya no hospital? É aquela criança que nasceu bem, foi para casa de alta no segundo dia e no terceiro dia ela não consegue mais sugar. E aí ela perde a sucção, ela fica extremamente hipotônica e aí vai se investigar, ela está com um quadro associado do sepsi neonatal. E aí podem ter outros comemorativos juntos, mas normalmente essa é a evolução. E por que a gente pensou, por que você vai falar em sepsi neonatal e a criança nasceu bem? Não teve complicação no parto, às vezes a mãe nem percebeu que estava com chikungunya, às vezes a mãe fez febre no dia seguinte que a criança nasceu. Ou como a gente teve alguns casos, a mãe fez febre, a gente estava na epidemia, o obstetra olhou e falou assim, não, vamos tirar porque você pode estar com chikungunya. Na verdade, esse é o pior dos cenários. E aí a gente chega à conclusão de como é feita a transmissão materno-fetal do chikungunya. Em que momento que a gestante não pode ter a doença. A gente viu que o zika, ela não pode ter a doença em nenhum momento da gestação. Principalmente nos dois primeiros trimestres, que é quando o feto está mais em formação. No chikungunya, não. O efeito teratogênico dele, o efeito de dano genético, de dano estrutural, é muito, muito, muito pequeno. Na verdade, não existe uma comprovação real do que acontece. Normalmente, algumas gestantes que a gente acompanhou tiveram chikungunya durante a gestação, tiveram a curva normal da virose, ficaram bem, e a criança nasceu semanas depois, bem. O grande problema acontece quando a criança nasce no momento que a mãe está com chikungunya, no momento que a mãe faz viremia. E às vezes esse momento é antes da febre. Por que é antes da febre? Porque a gente pega a infecção, a gente faz a viremia, e aí começa a ter febre. Nesse momento de viremia sem sintoma, você passa o chikungunya pela placenta, você passa no momento do parto, e aí a mãe está bem. E aí no dia seguinte a mãe tem febre. Dois dias depois a mãe tem febre. É aí que ela abre o quadro. Mas a criança nasceu lá no momento que estava tendo a viremia. Então ela foi contaminada, e ela vai ter um quadro de chikungunya também. Então é um quadro realmente de infecção. Os estudos não mostram muita associação se você fizer parto normal ou parto cesáreo que tem mais comunicação de sangue ou não. A gente não consegue estabelecer essa diferença. Então acaba que não importa qual é o tipo de parto. O grande problema é o parto no momento da infecção. Então isso foi um outro aprendizado que a gente ganhou da epidemia, que as crianças não podem nascer no momento que a mãe está com febre. Então muitas crianças às vezes nasceram até um pouquinho antes do tempo com 35 semanas porque a mãe fez a febre quando na verdade o ideal era segurar a criança lá dentro esperar ela sair desse quadro e a criança nascer normal com 38, 39 semanas enfim no momento que ela já tivesse saído da crise. E aí sim ela não teria sido infectada e aí sim teria ficado tudo bem. A nossa segunda grande pergunta com relação às crianças são eu estou vendo buracos no cérebro e eu ver esses buracos me diz alguma coisa será que essa criança vai ficar bem? E aí a gente tem uma coorte bastante interessante esse artigo aqui também eu posso colocar lá para vocês se tiver interesse. Então a nossa grande segunda pergunta com relação a essas crianças era como elas vão ficar? Porque a gente viu que são se formam buracos no cérebro e o quanto elas vão conseguir recuperar daquilo ali. A criança tem uma plasticidade neuronal absurda. elas vão começar a formar cérebro naquele momento. Então é óbvio que elas já estão perdendo um tecido que nem foi nem se terminou de formar. E qual seria a capacidade de recuperação? Então esse primeiro estudo a gente tem uma coorte acontecendo então esses pacientes estão sendo acompanhados durante um tempo com insonância também então vai ser uma publicação bem legal da gente entender clínicamente essa correlação bem estabelecida clínico-radiológica mas independente disso a gente já fez um artigo mostrando a característica longitudinal de progressão da doença com relação ao exame de imagem. Então apesar de ser difícil a gente estabelecer essa dificuldade inicial de fazer o exame porque normalmente as maternidades puras não tem ressonância não sei que elas estejam no contexto de um hospital geral parte do princípio do neonatologista pensar nessa possibilidade e investigar e aí se impedir o exame para ver a extensão da lesão. E aí a gente viu que alguns desses casos que já tinham a gente tem três casos que já tinham não eram esses três eram outros três que já tinham repetido o exame então a gente vê que essa criança que fez o primeiro exame com 17 dias e aí ela tem aquele padrão de restrição à difusão sugerindo a presença do edema acetotóxico com toda essa alteração de sinal subcortical que aparece no T1 como marcado hipossinal porque no T1 a água o líquido fica com hipossinal e no T2 vai ficar com hipossinal mas quando ele fica com hipossinal no flare a gente já pensa que além não é só mais edema pode ser realmente uma perda tessidual significativa onde a gente já vê áreas de cavitação e substituição por licor então assim é um processo que teoricamente seria mais grave está mostrando uma maior destruição tessidual já nos primeiros 15 dias de lesão por exemplo então como eu falei à medida que isso aqui diminui a restrição diminui a gente vai ver mais facilmente as cavitações e essa criança aqui fez o terceiro mês de vida voltou para fazer o follow up e a gente vê aqui no plano sagital por exemplo no T1 um afilamento difuso do corpo caloso mostrando que realmente tem perda tessidual mas todos esses padrões de cavitação que a gente viu que eram bem mais evidentes aqui na sequência flare se tornam bem menores tanto junto aos contos frontais quanto aos regiões parietais dos ventrículos laterais isso também aparece na difusão a gente vê aqui que não tem mais obviamente a restrição da difusão não é o esperado e que esse padrão murcha então o que é a nossa hipótese que na verdade se faz essas cavitações com uma perda tessidual importante mas que tem muito edema ao redor que tem muito processo inflamatório e aquilo ali vai murchar e quando a gente vê no follow up lá na frente o que a gente achou que fosse ficar muito grande ele fica menor talvez a lesão tenha um componente inflamatório que vai e volta com um componente tessidual de perda mais mantido e significativo por que que isso é bom porque assim a gente se assusta muito com as imagens agudas por conta do padrão de cavitação mas depois a gente vê que elas diminuem então existe muito provavelmente um mecanismo fisiopatológico aí que tem uma gravidade maior naquele momento mas que depois responde bem vai sumir e eu não vou ter essa inflamação não vai ser acompanhada de uma perda tessidual então isso garante um pouco para o paciente que ele talvez tenha uma chance melhor lá na frente então a gente sabe que essas crianças continuaram com perda no ponto de vista neurológico mas que talvez não fosse a perda esperada por conta dessa lesão inicial que a gente viu então você vê que é uma criança jovem mas já tem ventrículo gordinho ela tem 3 meses de idade a gente espera ele um ventrículo bem pequeno então realmente tem perda alargou isso quer dizer que perdeu substância branca ali em volta mas que essas cavidades se tornam um pouquinho menores isso ameniza um pouco a nossa relação o nosso pensamento com relação a isso esse segundo caso aqui é bastante interessante porque a gente vai fazer diagnóstico diferencial com outro padrão de imagem que é comum também nos pacientes que nascem e tem algum tipo de problema então ela já fez o exame mais tarde com 30 dias de nascida então assim 30 dias do chikungunya vamos dizer porque praticamente ela se contamina no parto a gente já pode contar do dia nasceu já com a doença e aí a gente está vendo sequências aqui que mostram já esse padrão de cavitação de perda tecidual bem expressiva e quando ela repete isso aqui um ano e meio depois aqui a gente está vendo a sequência T2 e aqui a gente está vendo as sequências flare a gente vê que essa área que era uma cavitação sempre com aquele espectro alongado com aquele excepto de permeio mostrando mesmo que era uma doença em volta do espaço perivascular tanto aqui quanto na região frontal mostra que essas cavitações a gente não identifica mais e aqui existe uma área de hipersinal como se fosse uma gliose o hipersinal no flare ele representa muitas coisas basicamente ele representa líquido e o líquido ele vai ser interpretado dentro do contexto clínico essa área se emborrada a gente chama muito de gliose e a gliose é um mecanismo reacional a algum tipo de ataque então normalmente tudo termina em gliose vamos dizer assim de uma maneira bem genérica e aí termina toda essa área que a gente achou que era mais significativa de perda tessidual na verdade é foi absorvida e aquilo ali se mostrou como uma gliose que vai ser uma marca de cicatriz então essa criança não teve nada não óbvio que ela teve uma criança não é para ter esse hipersinal de substância branca no flare ao redor dos ventrículos mas toda aquela área de lesão tessidual talvez tenha sido compensada ou absorvida de alguma forma e a gente avalia clinicamente se essa perda realmente vai ser significativa para a criança então é bastante interessante porque a gente tem esse conceito assim na cabeça quando a gente olha uma imagem que isso aqui estava estabelecido como perda tessidual já que tem muito líquido aqui dentro e isso foi reabsorvido de alguma forma ou regenerado ou realmente murchou e ficou um padrão mais só de gliose e aqui a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com as alterações isquêmicas realmente que acontecem nesse período neonatal se a mãe não soube que teve chikungunya se a mãe só soube que teve uma alteração uma sex neonatal da criança e vem com essa história a gente olhando essa imagem aqui pode dar uma alteração como se fosse secundária a uma isquemia neonatal isso muda completamente porque às vezes tudo bem que a gente tenta sempre reabilitar mas como a gente não tem a história essa curva da criança com chikungunya será que a criança com chikungunya vai ter uma reabilitação melhor uma plasticidade neuronal mais efetiva do que a criança que teve uma isquemia e com a isquemia efetivamente a gente sabe que teve uma perda textual irreversível então por imagem a gente pode se confundir e é bom a gente pensar que talvez nem tudo que apareça muito feio no início fique tão feio no final e que isso pode refletir como positivo para a evolução clínica da criança e nesse último caso a gente vê a criança que fez com 25 dias depois repetiu com praticamente um ano que ela tinha poucas alterações tinha um foquinho aqui que pode ser o sangramento da classificação isso aqui é uma sequência de suscetibilidade magnética mas provavelmente um foquinho de sangramento não está muito associado ela tinha uma alteração de sinal mais expressiva aqui nesse T1 a gente sabe que o T1 como ele não é melinizado ele vai ficar hipointenso mas repara que a hipointensidade aqui parietal é diferente da frontal então aqui está mais expressivo então ele tinha lesão aqui e que praticamente não aparece nada um ano com um ano e aí de novo o que a gente chama atenção para essa mínima alteração de sinal periventricular como a gente vê aqui só que aqui tem esse padrão especulado e aí o padrão especulado diz para a gente nessa possibilidade de deu-coce a formar essa periventricular que é um nome radiológico vamos dizer assim das alterações normalmente que a gente vê secundárias à isquemia nesse momento do periparto mas aqui por exemplo a localização pode ser de zona de mielinização terminal que é o que até os dois anos a mielinização tem que estar completa e normalmente a gente vê o finzinho da mielinização aqui então até os dois anos isso é comum depois dos dois anos quando está só essa área de hipersinal no T2 e no FLER quando a gente vê aqui bem juntinho do ventrículo dos atos ventriculares a gente sugere zona de mielinização terminal então a zona de mielinização terminal pode ser normal e aqui nesse caso se a gente não tem uma história prévia a gente poderia dar isso como normal só que repara o paciente tinha alteração de desenvolvimento neurocognitivo então a gente vive uma dualidade nem sempre a imagem vai conseguir refletir todo o dano que aquilo lhe foi possível e é óbvio que isso está muito relacionado àquele momento do diagnóstico precoce e o quanto essa criança conseguiu ser estimulada e ser reabilitada vamos dizer assim já precocemente e óbvio dependendo do grau de lesão com menos lesão você vai ter menos sequela teoricamente você teria um desenvolvimento neurocognitivo melhor mas isso na verdade são cenas do próximo capítulo dessa coorte de pacientes que a gente está acompanhando ainda por relação ao desenvolvimento cognitivo e a essa correlação real com o padrão radiológico então hoje nós conversamos sobre o padrão de imagem que a gente vê no chikungunya da criança a ressonância ajuda muito as sequências de difusão tem alterações bem características e bem marcadas e a gente vê que pode haver sim uma regressão do padrão de imagem mas como essas crianças ficam a gente ainda precisa manter esse acompanhamento longitudinal que tem muita capacitação possível aí usando toda o potencial de plasticidade neuronal e se você gostou desse vídeo e se você achou interessante um amigo seu pediatra neonatologista que ainda não viu precisa saber dessas informações chame ele vamos assistir vídeos juntos estou te esperando aqui e estou te esperando também lá no instagram romaneirão rádio em falta um abraço e até a próxima e aí Tchau, tchau.